O que é o poema? E ainda, mas são bons. Meu avô andava de canga, eu ando de calças de ganga. Pedi filetes de pescada, trouxeram-me foi de panga. Meu avô andava de canga, eu ando de tanga. Quando morre o boi é vaca, porco a porca, frango a franga, pescada a panga. Meu avô andava de canga, eu ando de cordão de miçanga. A vida é um funeral acompanhado a charanga. No tempo, meu avô zangava. Hoje a gente não se zanga. E não estranha nada, quando vê, prato do dia, filetes de pescada. Continuando nesta linha gastronómica da poesia, vou recitar agora um poema que se chama Eles veem bifes e eu vejo couves. A partir de um desabafo de Luísa Pacheco. Em tempos, telefonista na Secretaria Regional de Ambiente e Mar e atualmente assistente operacional. Na mesma secretaria. Eles veem bifes e eu vejo couves. Eu vejo couves e eles veem bifes. Eu sou patinho e eles patifes. Eu vejo couves e eles veem bifes. Tu não me ouves, mas se me ouvisses, ouvias Mísero caldo de couves. Se ao menos verdes eu ver pudesse os bifes que nunca vejo, talvez acalmasse o desejo. Mas nem verdes nem amarelos, nem gigantes nem castelos, sou Sancho Pança, mas sem ela. Nem sequer tenho frigideira, só panela. Eu vejo. Eu vejo. Eu vejo. Eu vejo. Eu vejo. Eu vejo. Eu vejo.